Olá, galera! Beleza? Vamos para mais um vídeo aqui com o professor Dário. No finalzinho do vídeo, deixa seu jóia, deixa seu like, compartilha com seus colegas, com seus amigos, com a família, com aquelas pessoas que você é mais chegado. Enriquece o nosso trabalho, tá? Enriquece o nosso trabalho, o nosso canal. E a ideia é essa, é poder estar compartilhando, né? Ideias, contribuindo com a aprendizagem, enfim, o trabalho do professor Dário é fazer isso aí, tá bom? Seguinte, hoje eu vou fazer um rápido comentário sobre um país conhecido mundialmente, a Finlândia, e sempre eu vou estar fazendo uns paralelos com o Brasil, é lógico, né? Nosso país é o cara, mas enfim, vamos lá. Então, é o seguinte, eu pesquisei algumas características da Finlândia, né? Para que a gente possa ter um pouquinho de conhecimento, né? Inclusive, eu tenho feito um trabalho com os meus alunos esses dias, falado sobre a Finlândia, e o bacana de tudo isso é que no final do vídeo, coisa rápida assim, que eu passo para eles de 10 minutinhos, 15 minutinhos, eles falam, nossa, professor, gostaria de morar na Finlândia. Enfim, nós temos um país maravilhoso, não tem terremoto, não tem furacão, não tem tufão, não tem essas coisas que a natureza tem causado, né? Em danos aí em outros países. Mas infelizmente, nós não temos uma política, né? Como eu coloquei aqui, ó, em relação à Finlândia. É um país com qualidade de vida, porque o governo proporciona isso à população, né? Infelizmente, no nosso caso, o governo, ele não visa qualidade de vida na população. Se falar que visa, é mentira, todo mundo sabe disso. Já falei, deixo bem claro, não sou afiliado em nenhum partido político, mas, né, em termos de política, eu gosto de falar sempre comparando para que a gente obtenha resultados sobre vários países, né? Semana passada, em vídeo anterior, eu falei sobre a Guerra Fria, né? Fiz algumas características. E agora eu vou falar sobre a Finlândia. Tudo bem? Vamos lá? Comparando com o Brasil, né, que tem 8 milhões e meio, é o quinto maior país do mundo que eu já coloquei em vídeos anteriores, a Finlândia, olha a extensão em área, 338.424 quilômetros quadrados. Ou seja, digamos que a Finlândia é menor do que o estado de São Paulo. E aí? Comparando, né? População, aproximadamente 5 milhões e 600 mil, né? Aqui tem esses dados de 2017, tá? Então, hoje já ultrapassa 5 milhões e 600 mil habitantes. 5 milhões, o que é 5 milhões? Só a cidade de São Paulo tem aproximadamente 12 milhões. A cidade de São Paulo, não é a região metropolitana, né? Que ultrapassa 24 milhões, tá? Então, o país apresenta uma área pequena, a população pequena, né? Todavia que o governo proporciona qualidade de vida a essa população. Isso é bacana a gente falar um pouquinho, comparar, né? E etc, né? Vamos lá. Então, área, população, é um país localizado totalmente no norte da Europa, tá? Na região chamada da Península Escandinávia, tá? Uma região no norte que na qual é gelada, né? Já cortada pelo círculo polar ártico, tá? Inclusive, durante épocas do ano, é muito frio, né? É gelo total no norte da Europa, tá? Próximo, a Noruega e Suécia e a Rússia, né? A Finlândia fica literalmente entre esses três países, tá? Noruega, Suécia e Finlândia. Detalhe, a Finlândia não tem saída para o oceano, tá? Mas ele é banhado pelo mar Báltico. Esqueci até de traçar aqui, tá? Banhado pelo mar Báltico ao sul, tá? Ao norte ele não tem saída para o mar, ok? A saída para o mar que ele deveria ter faz parte do território da Noruega, tá? Então faz fronteira com esses três países, Rússia e Europeia, ok? Capital, Eusik, tá? Moeda, Euro. República, é... Parlamentar. Clima, temperado. Religião, predominante. É a cristã, tá? A expectativa de vida é de aproximadamente 81 anos, né? É lógico, isso ultrapassa, tá? O IDH é muito alto. O IDH é medido de 0 a 1. No caso da Finlândia, é de aproximadamente 0,92... 920, perdão. 0,920, ou seja, é muito alto. Então, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano na Finlândia, é excelente. Não é ótimo, né? Comparando com a situação do Brasil atual, nós temos aí, em estatística, quase que 30 milhões de pessoas desempregadas. Ou seja, para o IBGE, tem aproximadamente 12 milhões. Ou seja, tem mais pessoas desempregadas no Brasil do que a população da Finlândia. É quase o triplo. Mais que isso, na verdade, né? Então, a população do Brasil desempregada é maior do que a população da Finlândia, tá? Então, só algumas características aqui. Expectativa de vida, né? Que é de aproximadamente 81 anos. Tem um detalhe, eu vou comparar isso aqui com o Brasil, sobre essa reforma da Previdência, que outro vídeo eu fiz comparando o Brasil com Portugal, porque o nosso ilustríssimo Rodrigo Maia faz a comparação de que Portugal fez a reforma da Previdência e se tornou um país excelente. Aí o cara compara, né? O Brasil com os países da Europa, né? Fiz lá falando sobre Portugal e agora vou fazer uma comparação com a Finlândia, tá? Para a gente ter um detalhe. Eu já tenho 20 anos que estou na escola, né? Dando aula. Mais 15 anos, eu deveria me aposentar. Nem mais 15, porque aí eu já ultrapassaria 35 anos de contribuição como funcionário público aqui no estado de São Paulo, né? Moro aqui no estado de São Paulo. O que acontece? Se eu não me aposentar, não vai ter uma pessoa para me substituir. Então, essa reforma da Previdência que o governo faz é justamente falando que vai gerar emprego. Gerar emprego como? Se as pessoas que estão trabalhando não se aposentam. Quem vai entrar no lugar dele? Na empresa, como funcionário público, nas lojas. O cara vai ficar trabalhando, trabalhando. Quem vai entrar nesse lugar se não tiver aposentado? As pessoas se aposentando, abrindo novos concursos. Então, você vê que há uma contradição muito grande nessa reforma da Previdência, tá? Porque, supostamente, alega-se que a população está vivendo mais, né? Comparando com países como a Finlândia, tá? 81 anos. Todavia que as pessoas lá vivem mais, trabalham menos, Eu acho que quem assiste meus vídeos, né? E pesquisa em outros canais, sabe? Esses países ricos de primeiro mundo, eles trabalham menos tempo. Ou seja, em torno de 6, 7 horas por dia. Para ter mais tempo para a família, para ter tempo para lazer, para ter tempo para estudar. Coisa que no Brasil não. A gente morre de trabalhar. Os caras querem que a gente continue trabalhando, né? Um detalhe, eu vi uma coisa no Face esses tempos aí, de um deputado aqui do Brasil, falando a comparação das pessoas que moram no Brasil e querem ir para os Estados Unidos. Essa situação não é só nos Estados Unidos, é países de primeiro mundo, países ricos. Em que lá não tem leis trabalhistas. Aqui tem leis trabalhistas que favorecem quem? O dono da empresa, né? Que, infelizmente, contrata as pessoas para arrancar-lhe o suol enquanto ele se enriquece, né? Ah, vai ter décimo terceiro, vai ter férias, vai ter fundo de garantia. Isso já é tirado do salário de quem trabalha. Que é totalmente o oposto de países como esse, né? Como a Finlândia, os países da Europa, o Japão, os Estados Unidos. Essas pessoas falam, ah, as leis trabalhistas é tão boas, por que querem ir morar em países de primeiro mundo igual os Estados Unidos e outros países? Que não tem leis trabalhistas. Porque as pessoas trabalham menos, ganham mais e vivem mais. Ou seja, vivem mais e vivem melhor. É o caso da Finlândia, ok? Por isso que as pessoas ultrapassam 81 anos. Se eu não me aposentar, eu até achei, abre aspas, um aluno meu falou, nossa, professor, eu, depois que eu passei o vídeo sobre a Finlândia, educação na Finlândia, aí ele falou, nossa, quero ser professor de geografia. Que bacana, né? Se eu não me aposentar, ele não vai ser. Infelizmente. É um sonho de uma criança que, infelizmente, pela reforma da Previdência, não vai acontecer, porque o governo não quer que a gente aposente. Mas, enfim, são alguns detalhes. Tá? Então, economia. A economia da Finlândia se baseia na agropecuária, que envolve agricultura e pecuária, indústria, mineração e etc. Tá? Coloquei só alguns aspectos. Não vou entrar em detalhes, porque senão o vídeo se torna muito longo. Ok? O PIB. Não é um PIB alto. Mas o governo proporciona uma economia que na qual possibilita a qualidade de vida para a população. Tá? Um PIB de aproximadamente 276 bilhões. O nosso país, se não me escapar da memória, ultrapassa os 2 trilhões. Né? Os 2 trilhões. É lógico, é um país grande, é um país com mais população e etc. Tá? PIB per capita, quer dizer, é o PIB dividido pelo número de habitantes. O que significa que as pessoas têm aproximadamente o salário de 48 mil euros. Tá? Para sobreviver na Finlândia. Detalhe, e aqueles que não têm emprego, ou algumas pessoas que moram lá que são imigrantes que não estão trabalhando, o governo contribui com um valor X. que não é a Bolsa Família aqui do Brasil não, tá? De 50 reais, 100 reais, 150 conto. Não é isso não. O governo financia um certo valor para que as pessoas tenham qualidade de vida, não fiquem jogadas na rua, não passem fome, não fiquem amíngua. Tá? Ok? Para que o país se tornasse esse país que proporciona qualidade de vida, o governo finlandês ele transforma literalmente os impostos em qualidade de vida. Os milagres, tá? Milagres da Finlândia. Na década de 60 e 70 os finlandeses eram pobres, tá? Então, o que foi que eles fizeram? Eu coloquei aqui, pobre até metade do século XX, tá? Até metade do século XX, aproximadamente 1950, os caras fizeram uma transformação para que o país se tornasse o que se tornou. E isso começou com os milagres, tem um vídeo que mostra aí. Quem quiser assistir pode ver. Chama-se Educação na Finlândia. É um vídeo pequeno de seis minutos só e dá para vocês terem mais qualidade de conhecimento, tá? Então, milagres da Finlândia. Tá? Primeira coisa, educação de qualidade, tá? Educação de qualidade sem distinção de economia, porque lá não existe escola particulares, então o governo proporciona escola de qualidade do ensino fundamental 1, 2 ao ensino médio, às universidades, ok? Valorização da profissão do magistério, ou seja, professores são valorizados lá. Infelizmente, esse monte de hipócritas político que tem em nosso país aqui, vê o professor como ninguém. Aí é político que não vou ver professor como ninguém, alunos que não têm interesse de estudar. Sociedade quintaninha aí para professor. A nível superior somos o que menos ganhamos. É o contrário da Finlândia, tá? Por que é o contrário? Porque na Finlândia um professor ganha metade de um parlamentar. Aqui o salário de um deputado é em torno de 33 mil reais, fora os benefícios que eles ganham que ultrapassam 100 mil, quem quiser saber mais vai pesquisar que vocês vão ver. Salário paletó, aluguel, gasolina e etc, ultrapassa 100 mil reais. Lá na Finlândia um professor que é o segundo milagre, primeiro é investimento em educação de qualidade, segundo milagre, valorização da profissão do magistério, que é considerada uma carreira nobre, tá? Os parlamentares, se eles ganharem 50 mil euros, o professor ganha 25 mil. Aqui não, o professor, o salário base é 2.500 reais. E olha lá, não é para todos não, tá? Terceiro milagre, o aluno inovador, né? O aluno criador, aluno que cria forma de aprender, aluno independente, tá? Aluno inovador, independente, ou seja, é aluno que cria fórmula para aprender, na qual o governo incentiva. Aqui um aluno, digamos, entre aspas, se criar um projeto na USP, o governo não incentiva. Vem alguém de lá, de outro país, compra o projeto, leva todo mundo embora, porque o governo aqui não está nem aí para a qualidade de ensino, para todos nós. Então, esses três milagres, tá? Eu coloquei aqui entre aspas, porque milagre se refere à questão religiosa, foi o que tornou o país um dos melhores do mundo para sobreviver, um dos países com melhor qualidade de ensino, melhor condição de desenvolvimento social, tá? Então, aqui eu tenho, qualidade do ensino, detalhe, tá? Não se pode caracterizar aprendizagem da criança, baseado no valor econômico que o pai tem. Onde o filho do do lixeiro, do gari, estuda, é onde o filho do empresário estuda, tá? Estudam com detalhe que, quando a educação torna-se qualidade, os alunos, eles preferem ser professor a ser médico, arquiteto, engenheiro, tá? para ser professor, o governo incentiva a ter no mínimo custo de mestrado. Isso é que é bacana, né? Coisa que se a gente perguntar na sala de aula, quem quer ser professor aqui? Ninguém quer, porque sabe que não é uma profissão que tem valor, tá? Coloquei aqui também, tá? salário, metade que ganha um parlamentar, metade que ganha um político, que não é o nosso, se eu ganhasse pelo menos salário paletói, aluguel desses políticos, eu e meus colegas, talvez nós teríamos uma escola de qualidade, mas enfim, é a política do nosso país, né? Fala de reforma da Previdência, por que ele faz uma reforma política? Por que eles não cortam os gastos dele? Mas enfim, vamos lá, tá? Os impostos que o governo tira é alto, qualquer vídeo vocês vão entender que os impostos na Finlândia é alto, porém quem ganha mais paga mais, esses impostos, o governo proporciona qualidade de vida, tá? Proporciona qualidade de vida em alimentação, habitação, saúde, segurança e etc, e outros aspectos que eu não vou entrar em mérito, eu falo porque eu fiz as pesquisas para entender isso e o governo ele proporciona literalmente, cobra imposto, cobra, o Brasil é um dos países que mais cobra impostos, tá? Só para concluir, ranking, aqui eu tenho alguns detalhes, a Finlândia é o sexto país com educação no mundo em qualidade, quarto, em inovação, quarto, na competitividade, terceiro, menos corrupto, quarto, mais justo, igualidade, igualitário, tá? Entendão, quarto, democracia, será que os caras fazem aí, como todo mundo sabe, que eu falo nos meus vídeos, eu falo na minha sala de aula, eu não votei no voto político porque eu não acredito aqui no Brasil, porque fala, ah, isso é democracia, democracia é quando? quando os caras querem ferrar com a população, esses dias mostrou um documentário de um prefeito lá na região do Amazonas lá, pai que já foi preso, filho que está sendo procurado porque é corrupto, isso é no Brasil inteiro, dos 5.570 municípios em nosso país, nós temos aproximadamente 70 mil políticos que não fazem nada, o que um deputado faz em três dias, terça, quarta e quinta-feira lá? está de brincadeira, detalhe, que eu acho que eu devo ter falado já em vídeo anterior, não é profissão, ser político não é profissão, por que eles não mudam isso? Então, quarto em democracia, e sexto, o sexto país mais feliz, olha que bacana, as pessoas são felizes, o governo proporciona essa felicidade, é um país com qualidade de vida, porque o governo proporciona isso, aí os alunos perguntaram, professor Dário, quais são os mais corruptos e menos corruptos? Eu coloquei alguns detalhes aqui, países mais e menos corruptos, mais corruptos, Somália, segundo lugar, Sudão do Sul, Síria, Afeganistão e N, coloquei 5 só, mais corruptos, menos corruptos, Nova Zelândia, Dinamarca, olha a Finlândia aqui, terceiro país, menos corrupto, aparece aqui, primeiro lugar está, Nova Zelândia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Singapura, coloquei só 5, os 5 mais corruptos, e os 5 menos corruptos, repetindo, mais corruptos, Somália, Sudão do Sul, Síria, Afeganistão, e N, menos corrupto, Nova Zelândia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia e Singapura, tá? Então, só alguns detalhes, só para a gente compreender, na pesquisa, o Brasil está entre os 20 mais corruptos, ou seja, é um dos que mais se cobram impostos, um dos mais corruptos, e o governo fala que nós temos segurança, nós temos saúde, nós temos educação, eu não sei se vocês sabem, a população do Brasil hoje vive numa guerra civil não declarada, em que aproximadamente 60 mil pessoas morrem por ano de arma de fogo, né? Arma de fogo, quem usa é o criminoso, ok? Então, não tem segurança não, saúde, vários hospitais públicos aí, por que que os políticos não se tratam no SUS? É, é educação, por que que um político não coloca o filho na escola pública? Porque ele sabe que nós não temos, eles sabem disso, né? Então, esses vídeos que eu faço, como esse e outros anteriores, é justamente vídeos que venham a criticar o processo de desenvolvimento de aprendizagem dos alunos. Então, essa é a ideia, que vocês aprendam, que sejam críticos, e sejam pessoas positivas, aquelas que visam qualidade de pessoa, tá? Que tenha projeto de vida, projeto de vida se faz com estudo, você pode não mudar o teu passado, porque passou, mas você pode transformar o teu futuro, busque aprendizagem, estude, tenha qualidade de vida, que é essa a ideia do professor Dário, falando com você, que assiste meus vídeos, beleza? Deixa o jóia, deixa o like, compartilha com seus amigos, que a gente agradece. Próxima semana tem mais um vídeozinho aí, prático e bacana, beleza? Beleza? Próxima semana. Próxima semana. Próxima semana. Próxima semana. Próxima semana.